Vamos voltar a conversar com o repórter Sávio Scarabelli, que vai falar do acidente impressionante na BR-116. Eu comentava, Sávio, que o acidente é de tirar o fôlego e a voz. Você está de volta, conexão restabelecida. Pois é, Saulo. Agora com voz recuperada, né? Foi de tirar o fôlego, então vamos retomar o fôlego aqui para a gente poder contar melhor essa história aí na BR-116, né? Esse acidente foi registrado na BR-116 na manhã desta segunda-feira, ali próximo a Engenheiro Caldas. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista desse caminhão, um homem de 34 anos, acabou ficando preso às ferragens. Os militares informaram que esse caminhão transportava uma carga de mangas no sentido Governador Valadares à Caratinga e que o motorista teria perdido o controle do veículo após fazer uma curva logo depois de passar por um posto de combustíveis. A carreta, né? Esse caminhão acabou tombando ali as margens da rodovia, o motorista ficou preso às ferragens e equipes do Corpo de Bombeiros e da Eco Rio Minas, concessionária que administra a BR-116 aqui na nossa região, tiveram que ser acionadas para poder resgatar a vítima. Veja que impressionante, o caminhão não consegue fazer a curva e acaba tombando as margens da rodovia. O motorista foi socorrido com ciente e com ferimentos e levado para um hospital aqui da região. As causas deste acidente ainda serão investigadas. Eu volto com você, Saulo.